Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença nessa reunião extraordinária da congregação. Essa reunião, ela foi marcada por basicamente um único item de pauta, que são, na verdade, um assunto, que são os itens de 2 a 5. A gente colheu uns outros assuntos aí, que eram coisas relativas à urgência, que eu acho que não tem grandes problemas. Deixa eu justificar as ausências aqui. A professora Anny, vice-diretora, está ministrando a palestra. O professor Jaime está com a consulta médica. O professor Eduardo Abreu também justificou. A gente tem um substituto, que é o Cristian Oliveira. Não vi se está aí. O professor Marco Jardim está na banca de concurso. A professora Sueli está no Afastamento Internacional. A professora Nancy está substituindo, representando a bancada de titulares. A professora Sandra está de licença-prêmio, sendo substituída pela Larissa, que eu vi entrando agora há pouco. Gabriela Scavazzini, representante de CENTE, está em aula, sendo substituída pela Ana Isabel. Nossa lista de presença vai ser emitida pelo Google Meet. O Google faz o relatório de participação para a gente, então a gente não vai passar o formulário para a lista. Eu não tenho nenhum informe. A gente vai ter uma congregação daqui a duas semanas. Eu até tenho alguns informes de coisas que aconteceram aí, mas vamos deixar para a próxima. Mesmo porque semana que vem tem... Bom, hoje tem de COOP, semana que vem tem CAD, CEP. Então vão aparecer algumas coisas aí que a gente vai ter que discutir na congregação. O único item, então, no expediente é uma proposta de moção de repúdio a uma situação que aconteceu durante a Unicampo de Portas Abertas. Elaborar essa moção de repúdio aqui na congregação foi uma sugestão da estatística, a senhora Tatiana, parece que o assunto apareceu na Assembleia do DE. Eu vou... Para quem... Se alguém não sabe exatamente o que está acontecendo, eu vou... Olha, nem coloquei na moção nada sobre a situação em si, que eu acho extremamente desagradável. Esse é um link do G1. Foi divulgado pelo G1, pelo PPV. De uma situação que aconteceu durante uma palestra da UPA organizada ali pelo IFISH. O IFISH eles fizeram mais ou menos duas vezes no MEC, né? De as visitas. E tem uns horários de palestra, horários de conversa com coletivos e tudo mais. E... Bom, o que aconteceu... Tem vídeo, não vou passar o vídeo. Mas eram umas falas de um participante que estava na plateia que fez vários comentários, muito mais do que inadequados, comentários racistas, comentários preconceituosos, sobre indígenas em geral. E esses comentários foram feitos justamente durante a exposição que estava fazendo o Grupo de Estudos em Filosofia Indígena. Então, assim, eu acho que a... Não só a Unicamp, né? Eu acho que a sociedade tem tentado caminhar para que esse tipo de coisa não aconteça. Principalmente a Unicamp tem uma política de inclusão no momento aí. A gente está até... Já faz alguns anos que a gente tem cotas para indígenas. A gente tem um vestibular indígena na Unicamp. Acho que esse tipo de coisa tem que ser contestado. A gente não pode ficar calado sobre isso. Então, agradeço a sugestão do DE. E a sugestão é que dentro do IMEC a gente basicamente endosse uma carta da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp que eles fizeram explicando a situação. Comentam exatamente o que aconteceu. Classificam exatamente o que aconteceu. Ou seja, não é só como as pessoas têm tido a mania de falar em tudo. Bom, isso é só a minha opinião. Eu tenho direito de dar a minha opinião. Bom, na verdade, dependendo do que você fale, isso é tipificado como crime, né? Que crime de racismo e várias outras coisas. A Diretoria Executiva de Direitos Humanos explica um pouco essa situação e manifesta repúdio ao ocorrido e informa que está tomando providências legais para que, de fato, haja punição, né? E que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. E, por fim, no último parágrafo, acho que é mais ou menos um pouco do que eu comecei a falar, que é a importância da presença da universidade de povos tradicionais, né? De representantes dessas comunidades indígenas. Acho que, assim, na pior das hipóteses, o que aconteceu foi o seguinte. A gente tem o conselho universitário que decidiu que a gente vai ter cotas para estudantes indígenas e a gente organiza o vestibular indígena. Então, assim, eu acho que a Unicamp mostra com isso que ela está disposta a fazer inclusão de todo mundo. Então, não cabe aqui ainda mais um evento como a UPA, que é um evento para divulgar a universidade para a sociedade, um evento para a gente se mostrar mesmo, né? Para tentar tanto trazer alunos, né? Para explicar para os alunos o que os diversos cursos que a gente faz, quais são as atividades. Estão aqui no IMEC, a gente tem apresentações de todos os cursos. Mas também é um momento em que a sociedade como um todo, ainda que a pessoa não tenha nenhuma relação com o vestibulando, ela não venha fazer vestibulando, é um momento para você vir para o Unicamp, conhecer os laboratórios, conhecer os grupos de pesquisa. Então, eu acho que foi uma... A fala é ruim, a mensagem é ruim, o momento é ruim. Então, nada adequado nessa fala. E o textinho que a gente queria aprovar mesmo é um endosso a nota da diretoria executiva dos recursos humanos. É um texto simples. Vou tentar aumentar a letra, já que alguém pode falar. Um tela pequena. Então, o que a gente gostaria de... O texto da nossa moção, exatamente esse eu vou ler, já que é curtinho. A congregação do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, pode dar o Unicamp, manifesta repúdio ao ato e às falas racistas direcionadas aos povos indígenas que aconteceram durante a realização do evento Unicamp de Portas Abertas no dia 19 de agosto, durante a palestra do Grupo de Estudo de Filosofia Indígena do IFINCH. Registramos também em nosso endosso a nota de repúdio divulgada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, disponível no site. Estou colocando o link para o site da DEDH. Cito que está no expediente, eu cito que não é para votação, mas está aberta a palavra para caso alguém queira fazer algum comentário relacionado a isso. Conversei com algumas pessoas, principalmente com a Tatiana, mandou para a direção em nome dos... Entendi ali que em nome da comissão de ensino ela copiou os outros coordenadores, então imagino que os coordenadores de graduação estão de acordo com isso, mas eu abro para manifestações caso alguém queira se manifestar. Bem ótimo. Eu acho importante endossar essa manifestação da Diretoria de Recursos Humanos, é um absurdo total, inclusive no dia seguinte, apareceu notícia em alguns portais falando e a manchete em alguns deles era racismo no Unicamp. Então, dava a impressão quando você lia a manchete de que era alguma coisa da Universidade de Campinas e não na Universidade de Campinas. Então, é importante registrar, eu acho que inclusive depois dessa manifestação ou alguma coisa devia ficar circulando lá no site do IMEC, tem que ficar claro para todo mundo que a gente repudia isso e não só no... Quer dizer, é importante fazer a moção, mas é importante dar publicidade a essa moção também. Não só enviá-la por algum caminho, sei lá para onde, para o Consul, sei lá onde, mas eu acho importante dar publicidade para isso também. Exatamente. Inclusive, quando eu fiquei sabendo no primeiro momento, o que me contaram foi exatamente isso. Você viu o que aconteceu com o que o Gustavo Dutti da Recurso Humanos fez? Pois é. Coisa dessa. Bom, a gente quer fazer exatamente isso que o Bilote comentou, talvez colocar no website. E, bom, a gente tem as televisões do Saguão, a gente tem usado elas para dar vários informes à comunidade sobre eventos que acontecem no IMEC. Acho que é um bom momento colocar algo assim também, que a gente repudia o que aconteceu. A gente não pode fazer uma moção e deixar escondida, né? Bom, fizemos isso lá. E, bom, me comprometo a avisar no Conselho Universitário que o IMEC se solidariza, no mínimo, com o IFIX e com todo mundo que está envolvido nisso. Bom, a gente não tem mais inscritos, então, eu vou considerar como a congregação está de acordo com essa moção e vamos dar prosseguimento a enviar os órgãos adequados e fazer a devida publicidade. Bom, alguém tiver a mandada? Pode falar. Pode falar. Vou só aproveitar, antes de entrar na ordem do dia, eu sei que hoje a nossa congregação é bem enxuta e eu quero dar só um aviso de 15 segundos, menos até. Só para avisar que hoje é dia 31 de agosto e é o limite de extensão do prazo que foi dado para a submissão de propostas para o edital o PECS da Proec que está aberto até hoje. Então, se alguém ainda tiver alguma proposta de programa ou projeto de extensão e quiser submeter o edital ainda é possível. O preenchimento é bem curto, bem enxuto, são basicamente 10 caixinhas com perguntas que você tem que responder ali. Então, mesmo que não tenha montado ainda um projeto, se tiver uma ideia ainda é possível submeter, vai até hoje o prazo aí. É só isso. Perfeito. Eu queria fazer um expediente muito longo, mas se alguém tiver alguma mensagem urgente, tipo essa do bilote que o edital acaba hoje, pode levantar a mão e fala rapidinho do meu expediente. Dole uma, dole duas, dole três, fim do expediente. Pessoal, vamos passar para a ordem do dia. Então, a mesa não tem destaque. Já pergunto se alguém quiser destacar algum item, pode levantar a mãozinha ou falar no chat. Lu, a gente vai passar formas para votação? Não entendi, desculpa. A gente tem um formulário para votação? tem formulário. Eu tenho em bloco e tenho de destaque se precisar. Tá. Bom, os itens da pauta, como eu disse, os itens 2, 3, 4, 5 são necessários para a graduação, se o Diego quiser comentar alguma coisa. A gente acabou incluindo aí dois itens. O item 1.2 é o relatório de atividade das professoras Sueli. Ele já foi enviado, eu já dei um adreferendo, porque teve uma pequena confusão de calendário aí, envolvendo o calendário de reunião de UDM, teve a reunião cancelada, a gente acabou ir ali, perder o prazo, a gente acabou dando um adreferendo para seguir, e a gente já está um pouco atrasado para essa renovação de membros junto ao MIP. Queria agradecer a professora Maria Amélia e a professora Alex por terem aceitado representar o IMEG. A Amélia estava como suplente, passa a ser titular, eu acho que o Alex é um membro novo nessa indicação. Eu já agradeço aos dois por terem aceitado. Eu não vou destacar o item, mas Diego, se você puder explicar rapidamente os itens de 2 a 5 aí. Então, é uma, o que acontece? Houve algumas alterações na, quando a gente manda os catálogos para a DAC, a DAC percebe que alguns catálogos de toda a Unicamp não estavam satisfacendo aquele 10% mínimo de atividades de extensão. Aí a DAC mandou tudo isso para os institutos. No nosso caso, voltou para todos os cursos. E aí, cada curso fez os ajustes para que seja satisfeito aquele número mínimo de 10% de horas de extensão. Basicamente, é isso que a gente está colocando em votação. A aprovação desse catálogo com essas modificações. A gente descobriu que em alguns cursos faltava um crédito de extensão, isso ia atrapalhar a vida dos alunos. Se ninguém tem nenhum item que quer destacar, eu vou passar a votação em bloco, tá? Então, eu vou colocar em votação todos os itens da ordem do dia, itens de 1 a 5. Eu vou pedir para a Lu colocar no chat o formulário de votação. Prontinho, está no chat. A gente tem que usar o chat para essas coisas, porque essa história de favoráveis permanecem como estão, na verdade, a gente não sabe se a pessoa está ali mesmo, às vezes se trava a conexão, ela fica ali, mas ela não está. Então, tem a enquete, né, Ricardo? Mas eu confesso que eu ainda não sei mexer nisso não, gente. Prefiro o Google Forms ainda ficar lá registrado. A enquete funciona, mas eu acho que principalmente quem está em dispositivos móveis, para celular, às vezes você não vê chegando a notificação da votação da enquete. Beleza. Deixa eu ver quantos a gente está aqui. Nós temos 20, menos eu, eu, você duas vezes, então 17. deixa eu ver se todo mundo votou. Por enquanto tem 13 respostas. Agora tem que confirmar e-mail também, parece, certo? Novidade. Ai, acho que sim. Eu fiz com base nos outros formulários antigos, gente, não mudei nada, mas às vezes o Google muda, né? Oi, Larissa. Eu estou tendo problema para entrar porque eu estou pelo celular. Será que eu posso declarar o voto? Eu declaro o voto. Não sei porque eu não estou entrando na enquete. Pode declarar, sim. Declarar? Pode. Favorável. Obrigada. Mesma coisa o Aurélio. Ok. Então, com as duas manifestações tem 16. Então, acho que falta um. Alguém está tendo problema? Gabriel, tá. Você pode declarar no chat, Gabriel? Favorável. Então, quando é tranquilo acaba sendo mais fácil pedir no chat do que. Isso. Ó, então todas as respostas são favoráveis. Então, itens aprovados por unanimidade. Bom, agradeço a participação de todos na congregação e teremos outra congregação daqui a duas semanas. É presencial, vocês. Isso. Tchau, gente. Obrigado.